Olá, eu sou o professor Leonardo e a partir de agora vamos analisar mais uma obra do Paz 3, Navio de Imigrantes, do artista lituano Lazar Segal. Já peço a você que deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal da Pena Capital. Assim, você receberá todas as notificações sempre que postarmos novos conteúdos culturais e também análises de obras do Paz. Vamos em frente? Bom, pessoal, temos aqui uma fotografia do Lazar Segal, esse artista que viveu entre os anos de 1889 e 1957. É uma boa oportunidade para que vocês possam conhecê-lo. Seguindo aqui, então, temos aqui uma biografia sobre o artista para que a gente possa conhecê-lo e também interpretar a sua obra de uma maneira mais consistente. O Lazar Segal nasceu na Lituânia em 1889. Ele era pintor, gravador, escultor e desenhista. Ele era de origem judaica e iniciou os estudos de arte por volta de 1905 na Academia de Desenho do Mestre Antokowski, em Vilna, também na Lituânia. No final de 1912, ele veio para o Brasil e, no ano seguinte, expôs em São Paulo e em Campinas. A partir de 1914, ele começou a se interessar bastante pelo expressionismo, desenvolvendo a obra com forte influência dessa estética a partir de 1917. Depois, ele volta para a Europa e, retornando ao Brasil, ele fixa residência em São Paulo, no ano de 1923. O Lazar Segal é destaque no cenário de arte moderna e considerado um representante das vanguardas europeias ou vanguardas modernas, que a gente também pode chamar assim. Bom, o expressionismo do Segal, pessoal, ele tinha como objetivo fugir um pouco dessa representação naturalista, essencialmente naturalista. Ele empregava um certo figurativismo de composições geométricas, triangulares e com tendências mais cubistas, um traço mais preciso, dispensando ali a superficialidade. A gente pode ver isso em toda a sua obra. É importante a gente ressaltar isso também, porque ele vai mudar bastante com o passar do tempo na sua trajetória artística. Seguindo em frente, já temos aqui a obra, Navio de Emigrantes. É um quadro de grandes proporções. Ele foi concebido entre os anos de 1939 e 1941. Então, a gente pode observar aqui já um pouquinho. Voltaremos no quadro, quando formos fazer a análise. Apesar de que essa imagem mais geralzona, a gente não vai conseguir ter uma boa visão ali dos detalhes da obra, porque são muitas cenas que a gente tem dentro dessa pintura. Então, eu separei também alguns outros recortes, detalhes dessa obra, para que a gente possa analisar melhor e de maneira mais próxima, um zoom. A gente tem aqui alguns recortes que voltarei assim que a gente começar a análise da obra mesmo. Então, a obra foi concebida entre os anos de 1939 e 1941, como dito anteriormente. Esses temas mais ligados aos dramas humanos, que ele já tinha explorado em outros trabalhos, eles permanecem nessa obra, que é uma obra, como eu disse para vocês também, que tem grandes dimensões. Essa composição construída pelo Segal, ela buscou explorar diversas cenas no interior do navio, ele buscou estruturar uma narrativa, e o espectador tem ali uma certa liberdade de escolher por onde ele vai começar a fazer a leitura dessa obra e onde ele vai terminar essa observação. Nessa obra especificamente, o Lazar Segal utilizou óleo sobre tela e também areia misturada com essa tinta óleo. Esse contato do Segal com o Brasil trouxe mais luz, digamos assim, ao trabalho dele. Ele começou a acentuar mais a questão emocional, os temas tinham essa função social clara, como eu disse para vocês, mas ele queria também expor essas questões mais existenciais, sobre o preconceito, sobre as pessoas mais pobres, a miséria, o ódio racial, a imigração, falava bastante sobre a guerra. Então, a gente vai perceber isso na obra também. Voltando aqui na obra, a gente já pode ver primeiro a visão geral. Ela tem uma questão geométrica forte também, que a gente vê que apenas uma parte do navio, essa parte estruturada é formando esse triângulo aqui. A gente vai ver no interior desse navio diversas pessoas, várias cenas. A gente vê um mar revolto ali, um mar agitado no fundo, no plano de fundo. E nesse primeiro plano, a gente vê aqui, bem na frente, esse casal aqui, bem intrigante, porque a gente começa a imaginar diversas narrativas, como eu disse para vocês. Isso vai depender muito da subjetividade de cada um. A gente pode pensar o que será que eles estavam falando, a gente vê ali um casal, eles estão com feições bem tristes. Então, a gente tem diversas interpretações que a gente pode fazer. Aqui à frente, a gente tem já um detalhe, mais aproximado, a gente vai conseguir ver esse casal ali. A mulher está recostada no ombro, provavelmente, de seu marido. Não temos certeza, pode ser também algum outro parente, ou até mesmo alguma outra pessoa que abraçou essa mulher. Então, percebam que existem diversas possibilidades de interpretação dessa cena que a gente está vendo aqui do lado direito. Já do lado esquerdo, a gente vê algumas pessoas de costas, envoltas em alguns cobertores, provavelmente sentindo frio. Outras pessoas já estão deitadas ali, dormindo. É uma grande massa de pessoas que a gente vê nessa pintura. Aqui a gente já vê uma outra pessoa sendo acolhida, tirando ali uma soneca ali no colo. Crianças também, a gente percebe a questão infantil ali na parte inferior aqui dessa imagem à esquerda, nessa parte mais embaixo. E do outro lado, a gente já consegue ver o mar assim, bastante agitado lá atrás. E a gente pode pensar que nesses navios de imigrantes, geralmente, muitas pessoas morriam durante essa viagem, essa travessia, né? Eles atravessavam o oceano. Então, era uma viagem em que muitas pessoas ficavam doentes, não existiam médicos a bordo para poder tentar dar uma sobrevida para essas pessoas até elas chegarem aos seus destinos. Então, eram condições bem precárias dessa viagem que muitas pessoas não resistiam e morriam. Geralmente, essas pessoas, quando elas morriam a bordo, elas tinham que ser jogadas ao mar, porque não tinha como levar essas pessoas até o fim da viagem, porque provavelmente elas já estariam em processo de decomposição. Então, como o espaço já era muito disputado pelas pessoas que estavam vivas, fazendo de tudo ali, porque é um espaço que não é confortável, elas faziam as necessidades ali, tudo, se alimentavam. Então, geralmente, eles jogavam ao mar mesmo as pessoas que morriam. Uma outra questão que a gente pode pensar é que esse estar a bordo de um navio como esse exigia das pessoas, das relações humanas, uma convivência mais forçada, né? Com pessoas de diversas, diversas origens. Podemos pensar que eram pessoas que não se conheciam, algumas talvez até se conhecessem, mas diversas não se conheciam. Então, também era uma convivência ali em comunidade, ali dentro, que tinha que acontecer, porque elas estavam mesmo todas na mesma situação, todas fugindo, provavelmente, de conflitos. E o Lazar Segal, ele trouxe isso porque ele também viveu alguns momentos onde ele teve que fugir, ele era de origem judaica. Então, para ele era muito forte toda essa questão de viajar nesses navios, inclusive, vir para o Brasil. Então, ele prestou essa homenagem, mas pensando também na própria história dele mesmo, né? Do artista. Seguindo em frente, a gente tem aqui na próxima imagem, nas próximas duas imagens, mais um recorte, mais aproximado aqui do lado direito, onde a gente consegue ver até uma nuvem lá ao fundo, e uma outra aqui também mostrando outras pessoas descansando, dormindo. Algumas podem ter até morrido, a gente não sabe. A gente pode, como eu disse para vocês, a gente pode fazer essa leitura, uma leitura bem subjetiva mesmo, quando a pessoa está ali observando esse quadro. Bom, eu coloquei aqui alguns itens de como pode cair no paz a análise dessa obra, né? Então, a gente pode pensar em itens sobre as condições dignas e sustentáveis para a existência humana no planeta, essa questão mesmo das diásporas, dos refugiados, tudo aquilo que já faz parte há tanto tempo da nossa história e continua tão atual. A gente pode pensar nessa análise mesmo, na parte cultural, sociológica, filosófica também, da existência humana e as condições para essa existência nos diversos países, no mundo, de maneira geral. A gente pode pensar também sobre a reflexão sobre os fundamentos políticos da participação social, o desafio da corresponsabilidade na manutenção dos valores democráticos, isso é muito importante, porque geralmente essas pessoas que fugiam, que se refugiavam, elas tinham seus direitos fundamentais, muitas vezes feridos, não respeitados, e também esses locais passavam por um processo de extremismo, de ditaduras, enfim, não tinha essa questão da democracia mesmo. A gente pode pensar também em reflexões sobre a fusão entre o modernismo e as vanguardas europeias, no caso aqui o modernismo brasileiro e as vanguardas europeias, presentes nas novas modalidades artísticas e suportes. Ele inovou, como eu disse para vocês, utilizando o óleo sobre tela com areia, provavelmente para tentar dar uma textura ali, e também pensando nessa questão da poética mesmo da obra. A areia tem uma materialidade, ela tem um brilho, e ela traz um efeito interessante. E também está ligada ao mar, que é onde está a obra em si, o navio. A gente pode pensar em itens sobre a forma de organização dos elementos, pontos, linhas e curvas, no espaço das imagens e nas características de um movimento artístico. Como eu disse para você, ele estava mais ligado a esse expressionismo lá da Europa, mas ele contribuiu bastante para o modernismo brasileiro também. A gente tem que reconhecer isso. Uma vez que as exposições que ele fez em 1913 em São Paulo e também em Campinas foram exposições pioneiras de arte moderna no Brasil. Então, ele meio que teve uma contribuição interessante para o modernismo brasileiro. Voltando aqui na obra, a gente vai conseguir ver, voltando aqui na obra geral, na visão geral da obra, a gente vai conseguir perceber que ele abusou bastante, se utilizou bastante dessa carga emotiva. Ele teve diversos acontecimentos por trás da criação dessa obra. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, toda a questão da denúncia de tudo que acontecia durante esse período. todo mundo perguntava quando ele fez essa obra por que isso tudo estava acontecendo, por que essa degradação estava acontecendo. Então, cada um tinha um jeito de protestar. O Picasso protestava lá na época da invasão dos alemães, lá ele protestou com a Guernica. Então, cada artista vai pegar ali um viés a partir de sua história e de sua vivência e vai fazer um protesto sobre essas questões bélicas, de guerras, enfim. A gente pode pensar que essa obra vai ser uma grande alegoria do sofrimento daqueles que estavam abandonando os seus países de origem. Toda essa questão também da perseguição contra os judeus, que era muito forte. Para o Lazar Segal também, que é o artista que pintou essa obra. Então, a gente vai também entender muito dessa questão dos imigrantes do Brasil também. Como que eles começaram a chegar, em que circunstâncias eles começaram a aportar aqui no país. Então, aqui, pessoal, nesta obra do Lazar Segal, a gente vai perceber que ele denunciava muitas coisas, mas não necessariamente ele era um artista revolucionário. Ele estruturava essas obras milimetricamente, e ele tinha um apuro técnico ali, uma técnica muito interessante, muito resultado de diversos anos de estudo. Então, ele, apesar de denunciar todas essas questões das diásporas, dos refugiados, que ele também viveu, que faz parte da história dele, ele não necessariamente era um revolucionário como a gente tem em alguns outros artistas. A gente vai ver aqui mais um pouquinho. E aqui, como pode cair no passo, como eu disse para vocês, a gente pode pensar também toda essa questão das grandes guerras, a gente pode pensar nesse contexto de exploração, da extrapolação dos valores democráticos, de pessoas cerceadas, seus direitos fundamentais. Então, numa parte mais histórica, a gente pode pensar também por esse viés. E também, pensando na arte, a gente pode pensar nessa questão geométrica que eu disse para vocês. Aqui fica bem forte essa questão, porque a obra se estrutura totalmente, essa perspectiva é totalmente estruturada de maneira bem matemática, digamos assim. Então, é uma questão que pode também trazer para uma parte interdisciplinar da prova do passo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não deixem de nos seguir também no Instagram. E visitem também, existe o Museu Lazar Segal, que é bem interessante. Não deixem de visitar quem puder. Creio que... Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o museu. E é possível ver diversas obras do museu na internet para você entender também um pouco mais sobre esse artista. A obra que a gente falou aqui é uma das obras mais importantes dele. Mas existem diversas outras obras que também são bem fortes e que vão tratar dessa questão marítima. Ele tem séries sobre isso, desenhos, algumas gravuras. Então, é interessante para a gente poder conseguir entender como ele chega aqui para poder estruturar a obra Navio de Imigrantes. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê. Até a próxima.